É, vamos ouvir o barco da brinda até isso, ó A hora vem, né? Ficou bonito aí, né? Mas a vida te deu, é o que é melhor que eu Se o amor vai vencer, todos os preconceitos Mesmo os ancestrais, porém, Deus Seja feliz, minha filha, eternamente Quando eu vencer, peça, 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 peça Salve, na minha fé, se eu posso te Sobre, sempre eu perco Quando eu vencer, eu sempre não te canso, eu sempre Eu te catargo, se você quer saber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Quando você não é capaz de salvar A felicidade, eu sei Vai te tocar na luz do amor Essa vida te tem Dofito Que você seja feliz, feliz Seja feliz Eternamente Essa vida te tem Que é melhor que eu E se o amor vencer Todos os amigos Que você seja feliz, feliz Seja feliz Eternamente Essa vida te tem Que você seja feliz Eternamente Essa vida te tem Que você seja feliz Eternamente Quando você não é capaz de acertar A felicidade, eu sei Vai te tocar na luz do amor Essa vida te tem Que você seja feliz Seja feliz Eternamente Que você seja feliz Que você não é capaz de acertar 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 Seja feliz Eternamente Seja feliz Eternamente 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 Eternamente